Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Ainda na Cacela Velha, podes ir à Praia da Fábrica, considerada uma das mais bonitas do mundo. A Praia da Fábrica, também conhecida como Praia da Cacela Velha, foi considerada uma das melhores do mundo. O acesso à praia é feito num minúsculo ancoradouro, onde se apanha um barco para ir até a ida. É uma ilha deserta, de areias brancas e grande extensão. À volta, no único restaurante do ancoradouro, pode-se provar as conquilhas e as ostras do Parque Natural da Ria Formosa. Aproveita esta dica e vai comer umas conquilhas à Praia da Fábrica.